Mãe Hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Mãe, que às vezes não me veem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, que às vezes não me veem 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 Obrigado.